Fazendo aquela nossa análise de sempre, de meio de rodada, nós tivemos até aqui, na rodada 17, 6 jogos. A rodada começou com o líder Santos atropelando o time do Curitiba, ganhando de 4 a 0, fora os ameaços, vamos dizer assim. E na terça-feira nós tivemos então 5 jogos, 5 jogos e desses 5, 4 jogos terminaram empatados. E apenas um time saiu vencedor desses jogos que tivemos na terça-feira. Vamos falar um pouco de cada um desses jogos para vocês, mas antes eu quero pedir para você já deixar aí a sua curtida, se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho para estar por dentro de todos os nossos conteúdos. Começando pela partida da Chape contra o time do esporte. A Chape conhece que é um dos piores visitantes da Série B, recebeu o time do esporte. E no primeiro tempo, de certa forma, o esporte comandou a partida. Teve a gerência da partida, o time chegou quando queria no gol da Chapecoense, colocando perigo para o Cavicchioli em várias situações. Tanto é que chegou ao primeiro gol. Chegou ao gol que abriu o placar com o Zé Roberto dando o passe para o Fabrício Domingues. Esporte 1 a 0. Então o time foi para o intervalo vencendo a partida, mas no segundo tempo, a minha opinião, é que o Mariano Sosso, de certa forma, não sei se eu posso dizer isso, mas ao que parece ele deu uma subestimada no adversário. Pelo momento, pela tabela e por aí vai. E até pelo futebol que o esporte vinha apresentando. Mas o futebol era devido aos atletas. E aí ele fez algumas modificações. Modificações esta que caiu bastante o rendimento do time do esporte, gente. Inclusive, por exemplo, ele tirou o Lucas Lima do jogo. Colocou jogadores que não vêm tendo bons rendimentos, como por exemplo, o Pablo Diego. O que custou a Chapecoense gostar do jogo. No segundo tempo, nós tivemos uma Chapecoense mais atuante, tendo boas jogadas, por exemplo, ali com o Mailton do lado direito. Até que, até que, nos últimos 50 segundos de jogo, o Mário Sérgio, o Super Mário, foi lá e achou o gol de empate para o time da Chape. Fazendo com que uma situação que estava muito ruim, ficasse apenas ruim para a Chapecoense. Por quê? Porque o time ainda está ali a um ponto da zona do rebaixamento. Vai precisar secar o time do Botafogo de São Paulo, que enfrenta o Ceará lá em Fortaleza. Já o time do esporte ficou com aquela sensação ruim, com certeza, porque estava vencendo o tempo todo. E ficou ali estacionado com 25 pontos na sétima colocação. Só que é uma situação até gerenciada para o time do esporte. Por quê? Porque o time ainda tem duas rodadas a menos na Série B. Então, é um time que pode chegar até ali os 31 pontos neste momento da competição, caso vencesse as duas partidas que restam. Então, esse foi o jogo entre Chapecoense e esporte. E a Chape continua aí na tabela, vencendo apenas um jogo dentro da Arena Condá. No duelo entre Operário e Novo Horizontino, foi aquele jogo bem burocrático. Teve, inclusive, o placar que o Operário adora, que é o jogo sem gols. Se você não sabe, o Operário consegue a proeza de ser o pior ataque da competição. Por outro lado, a melhor defesa da competição. Muito extremo, né? Mas esse é o Operário da Série B. Nesse jogo, os dois times entrou com condições de firmar dentro do G4. Ou, pelo menos, no caso do Operário, entrar no G4. O Novo Horizontino está dentro do G4. Teria a oportunidade de se manter, né? E se estruturar dentro do G4 sem correr risco. O empate acabou que o Novo Horizontino chegou a 27 pontos. Está ali dentro do G4. Vai ter que secar, por exemplo, o time do Goiás para não tomar a posição dele. Já o time do Operário ficou ali com 26 pontos na sexta colocação fora do G4. Chegou até sair gol, tá? O Rodolfo fez o gol para o Novo Horizontino lá no primeiro tempo. Mas estava em impedimento. Não foi muito impedido, não. Dá até pra gente analisar aí. Você dar uma analisada no lance. Dá até pra gerar uma duvidazinha. Se foi impedido ou não. Mas a minha opinião é que foi, sim, impedimento. E aí, foi um jogo bem mais burocrático. Poucas jogadas em si perigosas. No segundo tempo, o Marlon até riscou um chute de longe. O goleirão espalmou. O goleiro do time do Operário. Mas foi mais isso mesmo. Não foi aquela partida, assim, de encher os olhos, não. Foi uma partida bem abaixo. E foi bem a cara do que é o time do Operário ali. Principalmente nessa competição, nessa Série B. O time até cria oportunidades. Mas não está tendo aquela condição de matar a partida. Contra o Goiás, saiu um pouco ali da curva. Deu tudo certo para o time do Operário. Mas nesse jogo, voltou ao normal. E o 0x0 volta a estar no placar lá no time do Operário. Então, essa foi a partida. 0x0, quarto colocado no Horizontino. E sexto colocado, Operário. Lá no Maião, nós tivemos Mirassol contra o Havaí. Um jogo que ficou 0x0. Um jogo que, inclusive, teve penalidade perdida. Um jogo que a posse de bola para o lado do Mirassol foi até interessante. Foi maior e tal. Principalmente no primeiro tempo, nós tivemos o Mirassol um pouco melhor do que o Havaí. Já no segundo tempo, o time do Havaí jogou muita bola. Chutou bola na trave. O Wagner Love deu um passe lá. Eu não lembro qual foi o jogador. Ele errou debaixo da trave. O Havaí teve oportunidades de fazer gols no segundo tempo. E acabou perdendo essas oportunidades. Então, os dois times estão na parte de cima da tabela. O Mirassol, por exemplo, jogando em casa, poderia ter chego com a vitória a 28 pontos e entrado no G4. E o Havaí, que entrou na rodada com 23 pontos, poderia ter chego, por exemplo, a 26 pontos e colado ali no G4. Mas o resultado não foi bom para nenhum dos dois. O 0x0 colocou o Mirassol com 26 pontos. Continua ali na quinta colocação, próximo do G4. Já o Havaí está estacionado lá na nona colocação com 24 pontos. E o time do Havaí já não sabe o que é vencer as seis rodadas. O time que emplacou uma série de invencibilidade agora inverte os papéis. Agora está em uma situação de declínio. Então, o time do Havaí precisa, sim, voltar a vencer na Série B. O time do Mirassol fica o solamento para o Gabriel, que conseguiu isolar o pênalti, que poderia ter dado a vitória para o time paulista. Só que não, né? Só que não, o jogo terminou empatado em 0x0. Nossa, que tanto de 0x0, né? Ituano e América. Aqui nós temos um time que está no Z4, que é o time do Ituano, que não sabe aí o que é vencer já há muito tempo na Bezona, contra o time do América, que está lá dentro do G4. O time do América com 28 pontos e o time do Ituano com apenas 12 pontos. Foi um jogo que, no primeiro tempo, vamos dizer assim, o Ituano foi bem na partida. Teve até oportunidades de fazer gol. Inclusive, teve gol impedido do Ituano no primeiro tempo. No segundo tempo, o time do América deu uma leve melhora na partida. Chegou até a marcar o gol, mas também estava impedimento. E aí, o jogo, mais um jogo, terminou em 0x0. Resultado este, que para o América, acabou sendo um resultado neutro. Vamos dizer assim, pontuou fora de casa. Mas, contra o Ituano, claro que o torcedor do América esperava vencer a partida, tá? O time do Ituano já não vence há muito tempo. Então, o América, por estar ali no G4, o torcedor do América, o torcedor americano, esperava sim vencer, trazer os três pontos para Belo Horizonte. Só que não. O jogo ficou empatado. O América chegou a 28 pontos. Perde uma oportunidade de seguir na cola do líder Santos e também de se estabilizar dentro do G4. Já o Ituano se coloca naquela situação de continuar sem vencer na Série B. O time do Ituano tem apenas três vitórias na Série B no total. Muito pouco. O time está ali na penúltima colocação com 12 pontos. O vice-lanterna, vamos dizer assim, está acima apenas do Guarani. Então, para o Ituano, a situação continua a mesma, né? Ou seja, feia. Então, esse aí foi o quarto jogo. E agora, fechando os jogos da noite, nós tivemos o único vitorioso, né? Na noite de terça-feira. E foi o time da Macaca. E o que a Macaca vem fazendo? Na era Nelcinho Batista, temos que admirar. Já são cinco partidas dentro de casa. Cinco vitórias com o Nelcinho Batista. E pegando adversários fortes. Que é o caso desse de agora. Que foi contra o Vila Nova. O time do Vila Nova vem muito bem na competição. E o time da Ponte Preta soube fazer o jogo, né? E aí, fez o placar acontecer. Foi questão de tempo ali para o placar acontecer. Um golaço do Igor Inocenso lá no meio da rua. Foi o primeiro gol da Ponte. E no segundo tempo, o Elvis marcou um golaço também de bola parada. O time do Vila Nova também esteve um pouco abaixo, né? Do que se espera do time do Vila. Moral da história? A Ponte Preta vai para a primeira página da tabela. O time chega ali na décima colocação com 23 pontos. 23 pontos. Ficando nesse momento com 4 pontos ali atrás do G4. Olha a Ponte chegando. Olha a macaca chegando, né gente? E o Vila Nova ficou ali na segunda colocação com 28 pontos. A boa notícia, né? Para o Vila Nova é que ninguém tira ele dessa posição. O Goiás não consegue chegar até o Vila. Brusque Paissandu também não. Ceará também não. Então o Vila Nova se mantém ali na segunda colocação tranquilo. O G4, inclusive, a única vaga que pode ser alterada aí é a vaga do Novo Horizontino. Caso o time do Goiás vença. Caso o time do Goiás vença, o Novo Horizontino pode perder a vaga. Então o Novo Horizontino vai estar ali secando o time do Goiás. Então esses foram os 5 jogos que aconteceu na terça-feira da nossa Série B, rodada 17. Já são aí 6 jogos dos 10. Logo, logo finaliza aí a rodada 17. E você vai acompanhar por aqui comigo, né? Como que foi o balanço da rodada. Então não deixem de curtir o nosso material, se inscrever no nosso canal. E também ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Eu me chamo Fernando Bastos e eu falo aqui do Tabela On. Um abraço e até a próxima.